Olá pessoal, eu tenho uma novidade para vocês. No final de 2020, eu fiz um curso super completo de tortas sem glúten, com 7 sabores deliciosos. Todos os alunos adoraram, e se você quer fazer parte desse curso, você ainda pode. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Esse ano, decidi fazer cursos num formato diferente, para que eu possa me dedicar mais ao canal. Como serão esses cursos? Será um curso por mês, com uma receita inédita. E quanto vai custar esse curso? Vai custar R$ 24,00, o valor aproximado de um pão sem glúten. E assim, todos podem participar. Adquirindo o curso, além de você aprender uma nova receita, comigo, inédita, você também apoia o canal. O curso do mês de abril, vai ser essa deliciosa e maravilhosa baguete sem glúten. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo, e aprenda mais essa deliciosa receita. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e eu espero vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.